Boa noite Uhul, hoje é dia de celebração aqui, hein? Deixa eu ver, cadê a galera? Quem é amigo ou parente de alguém que vai ser batizado hoje, levanta a mão Ô bênção, hein? Dá um amém, amém! Ô glória! Ô glória, vamos lá? Tá bom, vamos ficar em pé? Que bom que você veio aqui, que bom que você está aqui hoje Fecha seus olhos, fecha seus olhos Fecha seus olhos, pensa em Deus agora Pensa em Deus Tenta esquecer todos os problemas que você tem Tenta esquecer tudo aquilo que te incomoda agora Olha, agora você está aqui nesse lugar Preparado para teu encontro com Deus Você está preparado hoje Para que Deus fale com você? Abra teu coração para que Deus fale com você hoje Eu não sei se você é membro aqui da PIB ou se você hoje foi convidado para estar aqui Eu quero te dizer uma coisa, não é por acaso que você está aqui hoje Deus tem algo para fazer na tua vida hoje Deus quer transformar você Deus quer te mudar Abra teu coração para que Deus fale com você Abra os teus ouvidos Para ouvir o Senhor falar hoje Senhor amado Senhor amado Dedicamos esse momento de celebração De adoração, de louvor Dedicamos Senhor Esse momento Pai Só para ti Dizemos Senhor que Tu és bem-vindo ao nosso meio Pai Dizemos que desejamos Senhor a tua presença aqui Fala conosco Pai Enche esse lugar com a tua glória Pai Enche esse lugar com a tua presença Senhor Manifesta o teu poder aqui hoje Pai Pai como somos gratos Pai Pelas pessoas que vão ser batizadas Pessoas que foram discipuladas Senhor Pessoas que tiveram encontro contigo e te aceitaram Foram discipuladas, mudaram de vida E hoje Senhor Vão dar o testemunho público do que o Senhor está fazendo na vida delas Descendo as águas do batismo Pai Obrigado Pai Obrigado Pai Pela vida Pela vida eterna Obrigado Senhor Obrigado pela tua presença aqui Seja bem-vindo Senhor Em nome de Jesus Amém Amém Vamos lá? Pessoal Fala para o irmão que está do teu lado Nós somos um meu irmão Baixinho Nós somos um em Jesus Fala para o seu irmão Somos um em Jesus Isso é que vamos cantar Somos um em Jesus Somos teu povo Somos escolhidos pra brilhar a tua luz Mudar a história Em nossos corações O que? Há de a chama da tua paixão Um só corpo, um só coração Só desejo de ser Tuas mãos Nada poderá parar Pois em ti não é solto o sumo Tua cruz vamos levar Tudo em ti não é solto o sumo Visto o rei O mundo te conhecerá Vamos espalhar Com a salvação Lindo! Glória a Deus! Somos teu povo Somos teu povo Somos teu povo Somos escolhidos pra brilhar a tua luz Mudar a história Muda, Senhor! Em nossos corações Que arda, arda! Acha a chama da tua paixão Só corpo, um só coração Só desejo de ser Tuas mãos Nada poderá parar Pois em ti não somos um Tua cruz vamos levar Por onde for Cristo te ver O mundo te conhecerá Vamos espalhar Tua salvação Somos teu povo Somos teu povo Eis-nos aqui Somos um Em ti Nós somos teu povo Eis-nos aqui Somos um Em ti Nós somos teu povo Eis-nos aqui Somos um Em ti Nós somos teu povo Eis-nos aqui Somos um Em ti Nada poderá parar Pois em ti não somos um Tua cruz vamos levar Por onde for Isto vem Isto vem O mundo te conhecerá Vamos espalhar Vamos espalhar Tua salvação Salvação Um 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 Uh Passava de palmas pro senhor Nós somos um Como igreja nós somos um E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja Na igreja há poder, amém? Poder dado por Jesus Cristo, aleluia Amém, glória a Deus Ô pessoal, é o frio? Quem está com frio? Levanta a mão, deixa eu ver Quem está com frio? Então dá um abraço aí no irmão que está do seu lado Passa um pouquinho de calor para ele Aproveita, irmão, aproveita Aquela amiga que você convidou para vir aqui, dá um abraço Senhor Os braços me alcançou Sua palavra revelou o que sou O jeito que se recorreu por mim E eu Não me mando pra facilitar Não vou ter o que mereço no fim Eu sei O calor do teu abraço Eu quero ouvir o que o espírito E o entorço Pra não conchegar Sentir a essência De modo do meu ser És meu maior amor Deus És meu maior amor És o meu maior amor Senhor Senhor Com os seus braços me alcançou Sua palavra revelou quem sou Sua palavra revelou quem sou O efeito filho entregou pro fim E eu E eu Tão imundo e fraco assim Não vou ter o que mereço no fim Eu sei O que... Eu quero ouvir o que Muita logo teu abraço Eu quero ouvir o que o espírito Eu quero ouvir o que o espírito Eu quero ouvir o que o espírito Tira a essência que ouve o meu ser É o meu maior amor, meu O meu maior amor, és o meu maior amor, Senhor Junto a Ti Junto a Ti, Senhor Eu quero estar Cante de todo o coração Que isso seja verdade na Tua vida Oh, Senhor Junto a Ti, Senhor Eu quero estar Pra sempre Pra sempre Junto a Ti Junto a Ti, Senhor Eu quero estar Pra sempre Pra sempre Junto a Ti, Senhor Eu quero estar Comprido em Teus braços Pra me aconchegar Sentir a essência que move o meu ser És o meu maior amor, Deus O meu maior amor És o meu maior amor, Senhor Oh, 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 oh Ah, nos envolve com a Tua presença, Senhor Queremos sentir o calor do Teu Espírito, Pai Toca-nos, abraça-nos, Senhor Aleluia, aleluia Dá um salvo de palmas de novo para o Senhor Aê, o Senhor merece, glória a Deus, aleluia Vamos assistir o Jovens TV Pode se assentar Olá, juventude Bom, sejam bem-vindos, que Deus abençoe você Espero que você esteja curtindo este culto E aqui você vai ficar por dentro de todos os eventos E tudo que é importante para você participar, tá bom? Fique ligado que os avisos estão começando Primeiro o aviso que eu... Antes do aviso, calma, calma, calma Visitante, seja muito bem-vindo, tá bom? Que Deus te abençoe, que você possa achar uma célula Achar pessoas conhecidas Se você não conhece ninguém, cara Vai para uma célula que é ali o caminho para você conhecer pessoas, tá bom? E é isso aí, que Deus abençoe você e volte sempre E não esqueça de trazer um amigo seu também, tá bom? Agora vamos para os avisos O que importa é o seguinte Retiro está chegando, moçada Se você não fez sua inscrição ainda Meu amigo, teve pessoas que não foram no último retiro Por falta de... Fazer inscrição, falta de atenção Não fizeram inscrição, deixaram mais para frente E ficaram na lista de espera Então, para você não cair nesse erro Por favor, faça logo sua inscrição E vai acontecer 3 a 5 de junho Com o pastor Rodrigo Arraiz vai estar presente E também vai ser uma chacra nova Sim, uma chacra bonita Com piscina externa Piscina interna Sauna Olha, olha Mita de lá, lá em Wittemarsson Não precisa falar mais nada, né? A colônia alemã manda bem na culinária Olha, olha Olha, eu guardei um monte E no guia dos meus retiros Global Youth Movement É um movimento para você que é líder de jovem Líder de célula Você que está na liderança de algum ministério Trabalha com pessoas Lidera pessoas Você tem que estar neste evento aqui Dias 14 a 16 de julho Apenas R$100 é o teu investimento Tá bom? Olha, a gente tem mais de 60 oficinas E 20 oficinas em cada ênfase Nós temos ênfase em discipulado Santidade e em missões e evangelismo Você gosta de alguma dessas áreas Ou se encaixa em todas? Olha, esse evento é pra você Faça lá sua inscrição Aqui no nosso site No eventos.pibicuritiba.org.br Faça lá sua inscrição Tá bom? E eu quero ver você, hein? Ó, confirmados aqui com a gente Paulo Cesar Baru Que vai estar aí E o Alto Atenção vai estar entrevistando ele Especificamente Vai ser muito legal Níveis Suárez e outros mais Por favor, faça logo a sua inscrição 14 de maio é uma data especial pra você Que é a mãe Tem alguma mãe aqui? Tem alguma mãe? Ah, tá aí você Legal Então anota essa data Um dia antes do meu aniversário Fica a dica aí Então 14 de maio Um evento especial pra mães Mães que têm filhos há 10, 7 anos Olha só Morgan Bears Vem lá dos Estados Unidos Pra dar uma palestra Segunda conferência internacional Do MOPS Que é um trabalho específico Que trabalha com mães aqui na igreja E você que está aí É a nossa computadora especial Tá bom? Seu investimento É 40 reais E é um dia todo Às 8 da manhã Até as 4 horas da tarde Falando Estudando E... É isso aí Venha você que é mãe Venha, venha Conversar Papos de mãe Tá bom? É isso aí Eu sei que você sabe Que nós estamos com uma campanha De discipulado 40 dias De discipulado Seguindo a Jesus Você pode adquirir o seu livro E fazer suas devocionais São 40 dias de devocional Também no Youtube da nossa querida Maria da Igreja Também você pode assistir Todos os dias de oração Mas tem uma coisa muito legal Que você pode participar Que é o nosso relógio de oração Você entra também lá no site da PIB E você acessa o relógio E assina lá Com o seu nome O horário que você vai orar E quantos minutos você vai orar Muito legal Participe desse movimento Vem orar com a gente Porque orar dá resultados Eu quero encerrar este programa Falando de um outro programa Eu não sei se você sabe ou não Mas você que é visitante Você que é a primeira ou segunda vez Ou você que é macaco velho Aqui da nossa casa Eu quero incentivar você A conhecer o nosso programa de TV Sim, a Juventude tem um programa de TV Chamado Alta Tensão E você pode acessar o nosso canal Assistir todos os 130 programas Que nós temos Nós estamos entrando na sexta temporada E você pode compartilhar Eu quero ver você compartilhando Esta semana aí no Face Existem mais de 100 mensagens Playlists separados para você Você que gosta de música Temos o que pode Você que gosta de humor Temos o que cai na real Você que gosta de teologia E tal Tem o que vai na sua cabeça E agora tem quadros novos Por exemplo, pinte só para você Que é da área de redes universitárias Você que é universitário Esse programa para você Está tudo lá no nosso canal E eu não quero incentivar você A curtir O nosso Face também Está aqui Ou você pode acessar o nosso site E compartilhar essa ideia Bom, espero que você tenha anotado tudo Caso você esqueceu de anotar alguma coisa Por favor, entre aqui No nosso Facebook E você tem acesso a tudo Está bom? Até semana que vem Um abraço Espera aí Espera aí Esqueci que tem cantina hoje Após o culto Então, por favor Se dirija-se Se dirija-se a si mesmo Vai, leva os seus amigos até a cantina Que vai ser bem para a sua vida E também para a nossa Deus abençoe a vocês Agora sim, tchau É isso aí Boa noite, galera Antes do nosso momento de visitantes Do nosso momento de dízimo Eu vou dar mais um respaldo Para o nosso retiro Quem aqui já foi abençoado em retiro? Levanta a mão Glória a Deus, gente E eu venho aqui apelar para você Porque está chegando Vai ser no dia 3, 4 e 5 de junho Na chácara Leão de Judá O preleitor vai ser O pastor Rodrigo Arraes Vai ser muito legal, gente Faz a sua inscrição, cara Sabe? Eu queria que nesse momento Você lembrasse de alguma experiência Que você teve Num retiro Eu tive experiências com Deus Em retiros E toda vez que eu vejo No Jovens TV Ou quando eu vejo Alguém aqui na frente Falando de retiro E eu paro para pensar Eu começo a lembrar Eu começo a lembrar dessas experiências Com Deus que eu tive Então eu queria apelar para você hoje Não perde a oportunidade Eu sei que a gente está num tempo de crise Que é difícil desembolsar dinheiro Para ir em mais um retiro Mais uma conta Mas não leve como uma conta Leve como um investimento na sua vida Porque eu creio que Quando a gente tira um tempo Para estar junto com Deus Para ficar ali três dias Ouvindo a palavra Orando Com os nossos irmãos Conhecendo gente nova Eu creio que é algo Que renova a gente Então se você quer investir Na sua vida Se você quer conhecer mais gente Se você quer dar um up Na tua vida espiritual Se inscreve no retiro Ali no estande No final do culto Vai ser uma bênção Amém? Bom, agora eu queria conhecer Não só eu Mas todo mundo Eu queria conhecer aqui Você que está vindo Pela primeira Segunda Ou até terceira vez Eu vou pedir para você Ficar de pé A gente vai te aplaudir A gente vai te abraçar Porque Esse culto Primeiro ele é para a glória de Deus E em segundo Ele é para anunciar As boas novas Para pessoas que não conhecem E se talvez você esteja aqui Pela primeira vez Aqui na igreja E a gente quer que você Se sinta muito bem vindo Então Você que é visitante Fica de pé Que a gente quer te conhecer Aí no seu lugar Pode ficar de pé Aí no seu lugar Uma salva de palmas Para essa galera gente Glória a Deus Não tenha vergonha Mais alta essa sala de palmas Quem está perto aí Vai e abraça a pessoa Fala irmão Você é muito bem vindo aqui Sinta-se em casa Já fala que vai pagar Um lanche ali na cantina Né Já convida Para tua célula Faz a pessoa Se sentir em casa Vocês são muito bem vindos Gente Espero que Deus possa falar com vocês Essa noite Glória a Deus E Além dos nossos momentos De visitantes Antes da gente vir aqui Ofertar ao Senhor Vim trazer o nosso dízimo Nossa oferta Eu queria dar Outro aviso O Ministério Infantil Aqui da nossa igreja Ele decidiu Investir um pouco mais Na segurança Das crianças E para isso Eles compraram Um sistema Que ajuda na segurança No cadastro Delas Então Durante o nosso período De dízimos e ofertas Se você quiser Abençoar o Ministério Infantil Você pode Pegar aí No envelope Escrever Oferta para o Ministério Infantil Que vai abençoar o sistema São mais de 800 crianças Aqui na nossa igreja E a gente pode abençoar A vida deles E além disso Você pode Trazer 10% Do que você ganha Mas Você que é visitante Fica à vontade Você não é obrigado A gente A gente Faz isso Como um momento Não de vir aqui Simplesmente Dar dinheiro Para a igreja Mas Nós como juventude Nós queremos Que tudo que a gente tem Vem de Deus Que todas as coisas São de Deus E que é Ele Que tem nos sustentado Então Durante o nosso Momento De dízimos e ofertas A gente vem aqui Em ato de adoração Agradecendo a Deus Por tudo que Ele deu Na nossa vida Então Se você se preparou Para esse momento Enquanto a música toca Você pode Vir aqui Entregar O seu dízimo E a sua oferta Amém? Vamos ficar de pé Vamos louvar o Senhor E fazer esse ato De adoração a Deus Aleluia A maior oferta Que você pode dar É A tua vida É entregar A tua vida A Deus Assim como esses Que vão se batizar Hoje fizeram Essa é a maior oferta Que você pode dar A Deus Toma-me Rendido estou Aos pés da cruz Me encontrei O que tenho O que tenho Te entrego a Deus Te entrego a Deus Vem limpar Vem limpar As minhas mãos Purificar Meu coração Que eu ande em tudo Que Tu tens pra mim Eis-me aqui Em Ti estou Eu sou Teu E Tu és meu Jesus Meus momentos E os dias meus Meu respirar E o Teu viver Que sejam todos Pra Ti, ó Deus Oh, 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 oh Eis-me aqui Em Ti estou Eu sou Teu E Tu és meu Oh, oh, oh Eis-me aqui Em Ti estou Oh, oh, oh Eu sou Teu E Tu és meu Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Cante Minha vida Minha dor a Ti, Senhor Bendito a Ti estou E pra sempre cantarei Faz em mim o Teu querer Minha vida dor a Ti, Senhor Bendito a Ti estou E pra sempre cantarei Faz em mim o Teu querer Desde aqui, bendito a Ti estou Bendito estamos aqui, Senhor Na Tua presença Eu sou Teu E Tu és Teu Entregamos a nossa vida em Teu altar Como oferta agradável a Ti Recebe 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 a nossa vida Porque eu sou Teu E Tu és Teu Oh 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 Amor a Ti, Senhor Digo a Ti, Senhor Viva sempre, cantarei Faz em mim o Teu querer Minha vida dou a Ti, Senhor Bendito a Ti estou Viva sempre, cantarei Faz em mim o Teu querer Aplauda, Senhor, todo o Teu coração Recebe o nosso louvor e a nossa adoração, Senhor Recebe a nossa vida junto com essas ofertas, Pai Que esses recursos, Senhor, sejam bênçãos na Tua obra Em nome de Jesus, amém Amém Agora, Deus, a gente está aqui muito feliz essa noite De celebrar a festa dos batismos A gente queria que o batismo não salva Mas nós queremos que o batismo, ele simboliza Aquilo que Jesus tem feito nas nossas vidas E a gente demonstra publicamente O que Jesus tem feito nos nossos corações E a gente está aqui hoje com a Aina E com a Júlia Queria que acendesse as luzes agora Os familiares, amigos, pessoal da cela Faz barulho agora aí Glória a Deus Muito bem Aina, Júlia, vocês creem no Senhor Jesus Cristo Como o único e suficiente Salvador de vocês? Sim Mediante a pública profissão de fé de vocês Nós os batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Muito bem A gente está aqui com o casal, com a Aline e com... Gabriel Gabriel Aline e Gabriel Vocês creem no Senhor Jesus Cristo Como o único e suficiente Salvador de vocês? Sim Muito bem Célula, amigos aí Faz um barulho aí, família Muito bom Mediante a pública profissão de fé de vocês Nós temos o privilégio de batizar vocês dois Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Estou aqui com o João e a Monique Amigos, células, familiares Os pais da Monique estão vindo de Rondônia, gente Olha só, glória a Deus Glória a Deus João, Monique Vocês creem no Senhor Jesus Cristo Como o único e suficiente Salvador de vocês? Sim Amém Mediante a pública profissão de fé de vocês Nós temos o privilégio de batizar vocês Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Estou aqui com o Daniel E o Leonardo E o Leonardo Família, amigos, célula Glória a Deus Daniel e Leonardo Vocês creem no Senhor Jesus Cristo Como o único e suficiente Salvador de vocês? Amém Mediante a pública profissão de fé de vocês Nós os batizamos Opa, calma lá Calma lá, rapaz Calma lá Mediante a pública profissão de fé de vocês Nós os batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Muito bem, estou aqui com o Lucas E com o Félix E com o Félix Família, amigos, célula Glória a Deus Lucas, Félix Vocês creem no Senhor Jesus Cristo Como o único e suficiente Salvador de vocês? Sim Amém Mediante a pública profissão de fé de vocês Nós temos o privilégio de batizar vocês Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Muito bem Estou aqui com o André Família, célula, amigos aí Façam barulho Célula 72 Muito bom André Você creia no Senhor Jesus Cristo Como o seu único e suficiente Salvador? Sim Muito bom Calma lá, calma lá, rapaz Mediante a sua pública profissão de fé Eu tenho o privilégio de batizar Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Abraço Estou aqui com o Fernandão Amigos, células, familiares Muito bom Fernando, você crê no Senhor Jesus Cristo Como o seu único e suficiente Salvador? Sim, com certeza Amém Mediante a sua pública profissão de fé Eu tenho o privilégio de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Amém Abraço Não há ouro, nem, ou riquezas também Que me afastem do teu coração Nem amor por alguém Poderá me afastar de ti Vamos ficar em pé, continuar adorando o Senhor Jesus, incomparável amor que resgatou Mestre, hoje pra sempre tá fácil Buscarei O que eu sou? O que eu sou? Coloco aos teus pés Diante da tua glória eu me humilharei Vou encontrar o que precisar Em teu eterno amor Em teu eterno amor Abro mão Abro mão do que sou Teus desejos eu dou Quero em todo o Senhor te adorar Mas que fama e poder Quero te conhecer, Senhor Jesus Jesus Incomparável amor que resgatou Mestre, hoje pra sempre tá fácil Buscarei Jesus Incomparável amor que resgatou Mestre, hoje pra sempre tua paz Mestre, hoje pra sempre tá fácil Buscarei O que eu sou? Cante! Coloco aos teus pés Diante da tua glória Diante da tua glória eu me humilharei E vou encontrar E vou encontrar E vou me precisar E vou me encontrar no amor E vou me encontrar no amor Em Deus você pode encontrar tudo aquilo que você precisa Amém? Vou repetir E em Deus, você pode encontrar tudo aquilo que você precisa. Tudo aquilo que você está buscando, só em Deus você pode achar. Então agora a gente vai orar. Ora com o irmão que está do seu lado. Você agora vai orar pela vida dele. Pergunta para ele, por o que você pode orar por ele? Pergunta para ele, se ele precisa de oração, por que ele precisa de oração? E ora por ele agora. Porque em Deus, nós podemos encontrar tudo aquilo que a gente precisa. Vamos orar um pelos outros, agora enquanto a música toca baixinho. E aí E aí E aí E aí E aí Oh, santo, santo, santo. Tua presença tão real em nosso meio, Senhor Posso sentir Tua presença aqui Posso levar meus problemas a Ti Em Ti Em Ti eu posso achar tudo o que eu preciso Tu és tudo o que eu preciso Para ver o amor que me resgatou Mestre Hoje, 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 pra sempre Tua fase Buscarei em Tua paz, eu buscarei Buscarei O que eu sou Coloca os teus pés Diante da tua glória Eu te humilhar Vou encontrar O que precisar Em teu eterno amor Em teu eterno amor O que eu sou Coloca os teus pés Diante da tua glória Eu te humilhar Vou encontrar O que precisar Em teu eterno amor Em teu eterno amor Só em ti, Senhor, podemos encontrar Tudo o que precisamos, Pai Amém Amém, Senhor Amém 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 Estavas, estavas desde o princípio Eterno Eterno Tu és Senhor Criaste do nada A fé E rendo a ti Antes 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 que eu Pegasse Pagaste o preço Na cruz Meus erros Meus erros Pesaram Meus ombros Me rendo A ti O que posso dizer O que posso fazer Se não entregar Se não entregar Jovem O meu coração Na salvação Na salvação Caminho Teu espírito Vive em mim Declaro Declaro As tuas promessas Me rendo A ti O que posso dizer O que posso fazer Se não entregar Se não entregar Jovem O meu coração O que posso O que posso dizer O que posso fazer Se não entregar Se não entregar Jovem O meu coração Pega-se aos braços E adore Ó Senhor Entregue-E A tua vida Entregue-E O teu louvor A tua adoração Aclame Ó Senhor Louvado Seja Meu coração Meu coração É Deus A minha vida É tua Senhor Recebe Pai Com dor e adoração Estarei Com mãos Levantadas Pra ti Louva Pois tu deste Tudo a mim Meu ser A ti Ó Senhor Se rende Se rende O que sou É teu Estarei Com pão Levantadas Levantadas Pra ti Louva Pois tu deste Tudo a mim Teu ser A ti Ó Senhor Se rende O Senhor se rende O que sou É teu Estarei Estarei Com pão Com pão Levantadas O que sou É teu É teu É teu Que posso dizer É verdade É verdade O que posso fazer Se não entregar-te Ó Deus O que? O meu coração Amém Amém Você pode se assentar Antes da gente passar por esse tempo de mensagem Você que é supervisor Líder de célula Líder auxiliar da sua célula Ou Quem sabe O líder da tua célula Tá investindo na tua vida Pra quando a célula multiplicar Você venha a ser Um dos líderes Dessa nova célula também Eu tô aqui Também pra te convocar Pra amanhã Você estar conosco Às 5 horas da tarde Na capela Aqui da igreja Onde a gente vai ter A primeira reunião estratégica Só de liderança Da juventude Pensando No ministério de células Juntamente com os pastores Daquela juventude O pastor Michel E a gente quer apresentar Pra vocês Algumas novas propostas Algumas novas formas de trabalho Mas se você não vier Vai ficar bem difícil Então eu queria te convocar E pedir a tua ajuda Pra você estar conosco Amanhã também Da 5 da tarde Até a hora do culto da noite Aí você já fica pro culto da noite Não tem problema também Tá? 5 da tarde Amanhã Aqui na capela Coloca um lembrete do celular Se não você esquece Você tá que nem eu Já ficando velho né? Esses dias eu encontrei A tia Cleusa aqui saindo Ela olhou pra mim Cheio de cabelo branco Do lado Meu Deus O que meu filho tá fazendo com você? É tia Teu filho não é fácil mesmo E aí a tia ficou falando Até porque era meu velho E a gente esquece as coisas Então coloca um lembrete No seu celular Tá? Pra você estar conosco Amanhã 5 da tarde Aqui na igreja Ali na capela Amém? Amém gente? Tô muito feliz hoje De poder estar aqui Falando com vocês Mas além de estar aqui Hoje falando com vocês Por esse dia tão especial Que é o dia de batismos Onde não só hoje A gente faz esse tempo Do batismo Dessa representação Mas porque cada pessoa Que foi batizada ali Na verdade Representa uma história Algumas delas Eu, o pastor Tiago Os outros pastores Fizemos as entrevistas Ou acompanhamos E conhecemos um pouquinho mais E é muito legal Conhecer a história De cada pessoa Não simplesmente Um número Ou um momento Mas histórias de pessoas Que um dia Se renderam aos pés Do Senhor E foram salvas por ele E é muito interessante A gente começar a presenciar E participar de momentos Tão gostosos Como o batismo Dessas pessoas Tiveram encontros com Jesus Essa noite Eu quero conversar contigo Sobre uma nova série Que Deus tem colocado No meu coração De mensagens Que eu tenho preparado em casa Estava em casa um dia Orando E lendo a Bíblia E pensando Deus Queria criar Alguma coisa diferente Uma série diferente E aí Deus foi me trazendo A vontade de Falar sobre Oração Na verdade Sobre orações Que estão na Bíblia Orações que estão Relatadas de alguns personagens Dentro da Palavra de Deus Que Tem as suas orações Inteiras descritas Em alguns momentos difíceis Ou momentos de louvor A Deus também E aí eu comecei a pensar Num nome para a série Aí eu pensei 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 Naquela criatividade assim né Aí eu pensei Coloquei assim ó Orações que Deus gostaria de ouvir Nossa que nome legal Aí Fui descobrir Que era um livro do pastor Pascual Aí eu falei Ah para não ser plágio Então não é esse tá É orações da Bíblia mesmo Simples e fácil Para você decorar mais tranquilo Tá bom? Para não ficar plágio né Fica complicado né É meu chefe né É complicado a coisa Tá bom? É muito interessante Quando a gente começa a estudar essas orações Tem algumas orações Que a Bíblia vai relatar Como por exemplo As orações de ação de graças A oração pessoal de Salomão A oração que ele faz em público Com promessas a Deus Que ele vai fazer também A oração de Ezequias no templo A orações de ações de graças de Davi Jó Jeremias Daniel Jonas Ou a oração de Jesus Getsemane Ou o Pai Nosso São tantas orações Que são descritas na palavra de Deus E nessa noite Queria Junto contigo A gente te dá uma dessas orações E a gente poder entender Não somente O que Deus gostaria de ouvir Mas também Como esses homens e mulheres de Deus Oraram em alguns momentos difíceis Ou momentos de louvor A sua vida E quais as lições Que nós podemos também aprender A partir disso E hoje eu quero Conhecer com você Um pouquinho mais Sobre a oração De Jonas Se você tá com a tua Bíblia aí Pode deixá-la aberta Em Jonas No capítulo 2 A gente vai estudar hoje Do versículo 2 Até o versículo 9 Que vai mostrar Essa oração de Jonas Num momento super difícil Que ele também tava vivendo Se você tá com o teu celular Pode usar o celular Pra ler a Bíblia Não tem problema Fica tranquilo E antes de começar o culto Eu tava orando E falei assim Senhor, se alguém usar o celular Pra outra razão Que não seja ler a Bíblia Seja mensagem do WhatsApp Joguinho Candy Crush Ou seja qualquer outra coisa Que o Senhor levante essa pessoa Três vezes de madrugada Pra ir no banheiro Nesse frio de Curitiba Então, irmão Se você levantar as três lá Pode saber Fica de olho aí, tá? Eu escolhi essa oração Porque quando eu tava pensando Nessa série de mensagens Estudar um pouquinho Essas orações Essa foi a primeira oração Que em uma das minhas devocionais Deus falou muito comigo Num dia Que mesmo sendo pastor O pastor vive por isso Com coisas assim também Como você também deve viver Um momento que eu tava Meio triste Meio cabisbaixo Desanimado com algumas coisas E aí Essa foi a oração Que Deus utilizou Pra animar o meu coração Eu queria hoje Estudando a palavra de Deus Poder trazer Um pouquinho disso Que Deus falou comigo Durante esse devocional também Acompanha comigo A oração De Jonas No capítulo 2 Do versículo 2 Até o versículo 9 Diz assim a palavra de Deus E disse Na minha angústia Clamei ao Senhor E ele me respondeu Do ventre do abismo Gritei E tu ouvisteis A minha voz Pois me lançastes No profundo No coração dos mares E a corrente das águas Me cercou Todas as tuas ondas E as tuas vagas Passaram por mim Então eu disse Lançado estou De diante dos teus olhos Tornarei Porventura A ver o teu santo templo As águas Me cercaram Até a alma O abismo Me rodeou E as algas Se enrolaram Na minha cabeça Desci até Os fundamentos dos montes Desci até A terra Cujos ferrolhos Se correram Sobre mim Para sempre Contudo Fizeste subir Da sepultura A minha vida Ó Senhor Meu Deus Quando dentro de mim Desfalecia a minha alma Eu me lembrei Do Senhor E subiu a ti A minha oração No teu santo templo Os que se entregaram A idolatria vã Abandonam Aquele que é Misericordioso Mas com voz De gratidão Eu te oferecerei Sacrifício O que te votei Pagarei Ao Senhor Pertence A salvação Vamos orar mais uma vez Mais tua cabeça Onde você está Deus eu quero te agradecer Por esse culto Deus pelos batismos Pelas vidas Que foram transformadas Deus e a gente pode ver isso Na vida de cada uma dessas pessoas Mas eu também quero pedir Deus nesse tempo que O Senhor fale conosco Assim como o Senhor Falou comigo Quando eu estava lá no sofá Da minha casa Fazendo essa devocional Num dia um pouquinho mais triste Quero pedir que o Senhor Venha a falar conosco Deus E nos ajuda A entender Deus a tua palavra Num texto que muitos aqui Que são de igreja Já conhecem Numa história Quando a gente cresce Aqui na igreja Ou em outras igrejas Nas histórias preferidas As crianças Mas Deus nos ajuda A entender A profundidade Daquilo que o Senhor Quer falar aos nossos corações Pai Pobre Senhor Essa é a minha oração Deus No nome de Jesus Amém Essa oração Do versículo 2 Até o versículo 9 Do capítulo 2 De Jonas É a oração que Jonas faz Dentro da barriga Desse grande peixe Você deve conhecer Essa história Deus chamou Jonas Um profeta Bem sucedido Que tinha realizado Algumas profecias Assertivas E além disso Ele tinha feito Uma profecia para o rei Ou seja Era um dos profetas Daquela época Muito bem quistos E bem vistos Naquele momento E aí Deus pede para ele Para ele ir pregar Numa outra cidade Numa cidade Que era inimiga Do seu povo Do império assírio Que era a cidade de Nínive E o que Jonas faz? Foge Jonas foge Porque ele não quer Quebrar o seu orgulho Porque ele não quer Pregar para aquele povo Porque ele não acreditava Que aquele povo merecia A salvação Do Senhor E ele foge E tenta ir Para a cidade de Jope Pega um barco Durante o percurso Uma tempestade Encontra-se com esse barco Os marinheiros Começam a ficar desesperados Sem saber o que fazer Começam a perguntar Para as pessoas O que estava acontecendo Até que estava lá Jonas Descansando Embaixo do barco E descobrem que Jonas Estava fugindo de Deus Para resolver a situação Jogam Jonas no mar Lá No oceano Ele é engolido Por um peixe Um grande peixe E fica três dias E três noites Dentro da barriga desse peixe Quando Finalmente Depois desse período Ele é lançado novamente A praia Próximo a cidade de Nínive E aí Finalmente cumpre aquilo Que Deus havia pedido Para ele fazer Que era pregar Para uma cidade inteira E pregando Para aquela cidade Jonas participa De um dos primeiros Avivamentos da Bíblia Onde a palavra de Deus No capítulo 4 De Jonas Vai dizer Que aquela cidade inteira Se arrependeu E se rendeu aos pés Do Senhor Sabe O livro de Jonas Jonas não é simplesmente Sobre um grande peixe Que é mencionado Apenas quatro vezes Em todos os quatro capítulos Ou Sobre uma grande cidade Muito famosa Mencionada apenas oito vezes Muito menos Sobre um profeta desobediente Que é mencionado Dezoito vezes O livro de Jonas É sobre Deus E um Deus Que é um Deus De segundas chances Um Deus que escuta As nossas orações Que nesse texto Em quatro capítulos É mencionado Trinta e seis vezes E se tirasse Deus Desse livro O livro não teria sentido nenhum Por isso Nesta noite Eu quero Poder entender juntamente contigo O que o texto nos ensina De que Deus Sempre ouve As nossas orações Mesmo nos lugares Mais distantes Mesmo nas situações Mais adversas E hoje eu quero Junto contigo Encontrar algumas lições Que nos ajudam A entender O coração de Jonas Nesse momento Da oração E nos ajudam A compreender Como nós também Devemos orar Em situações difíceis Na nossa vida Primeira lição Que a gente pode Aprender nessa Oração de Jonas É Deus Responde As nossas orações O versículo 2 diz assim E disse Na minha angústia Clamei ao Senhor E Ele me respondeu Do vento e do abismo Gritei E tu ouvisteis A minha voz Pode parecer Muito básico Ah pastor Mas eu sei Eu sei que Deus escuta as orações Eu sei que Ele ouve Quando eu falo Eu sei que Ele ouve Quando eu oro Na teoria A gente sabe Mas na prática Você já passou por um tempo Onde a impressão Que dava Era que a tua oração Não passava do teto Onde você orava por algum assunto Seja lá qual fosse E a resposta não vinha Como você estava esperando E as coisas não aconteciam E você orava E orava E os dias iam se passando Os meses iam se passando Os anos Quem sabe Foram se passando E aí Naturalmente Você foi desanimando Em alguns momentos A nossa caminhada de fé Nós precisamos ser lembrados Que Deus escuta As nossas orações Seja um tempo difícil Seja Quando o tempo Pode não ser tão difícil Mas a resposta ainda não veio Quando as coisas estão demorando Pouco mais do que esperávamos Deus continua Ouvindo as nossas orações Ou quem sabe O motivo de não Dar a impressão De que você tem Que Deus não tem Resultado as suas orações Não seja de você Reavaliar Como tem sido As suas orações Sabe Quando você Está nessa caminhada De fé E o tempo vai passando E você vai pegando Alguns vícios Evangeliqueis Ou crenteis Sabe Então ou seja Vou tomar café O que eu vou fazer? Vou orar Eu vou almoçar Eu vou orar Eu vou jantar Eu vou orar Antes das refeições Não é um problema E está certo Ore antes das refeições Mas às vezes Começa a virar um negócio Tão automático Que você ora Por orar Por um costume E as palavras que saem Não saem mais do teu coração E saem simplesmente De um ritual E as orações Mais diversas Deus obrigado por seu alimento Amém Sabe Não estou pedindo Para que você ore Cinco minutos Dez minutos Vinte minutos Antes do almoço Porque a comida vai ficar fria E aí o pessoal vai ficar Meio chateado com você Mas Será que as orações Que a gente tem feito Não só nas refeições Mas às vezes até Durante o nosso tempo de devocional Tem realmente saindo De dentro do nosso coração Daquele lugar mais profundo Ou tem simplesmente Se tornado Um ritual Algo que a gente faz Para amenizar A nossa consciência Ou para não nos incomodar mais Aqui na história de Jonas Jonas Ele estava tentando fugir Daquilo que Deus havia pedido para ele E ele é lançado Ao mar Para acalmar a tempestade Porque os outros tripulantes Aterrorizados pela tempestade Buscavam uma causa E lançaram sortes E entenderam que Jonas Era a causa daquela tempestade Lá no meio do oceano Sem saber o que iria acontecer A referência desse texto Do versículo 2 Com relação ao abismo Não era que Jonas Já estava dentro do peixe Ou que ele estava no fundo Do oceano Mas que a morte Estava muito próxima De acontecer E aí Quando Jonas faz Essa oração A oração Ele faz dentro Da barriga do peixe Mas esse primeiro versículo Se refere A um livramento Que Deus tinha dado Para ele Ao ser jogado De dentro do barco E A salvação de Deus No caso de Jonas Vem de uma maneira Muito diferente Porque O peixe aqui Não é um castigo Mas Deus usa aquele grande peixe Como uma salvação Para Jonas naquele momento Porque se não fosse o peixe Jonas teria se afogado E estaria a deriva ao mar Não sei porque Deus usou o peixe Deus podia ter usado um barco Os anjos Qualquer outra coisa Deus resolveu usar o peixe E sabe Ele estava fazendo ensinar Algumas coisas para Jonas Naquele tempo ainda também E aí Jonas começa essa oração Do versículo 2 E nesse começo de oração Ele já está agradecendo Pelo primeiro livramento Ele não sabia mais O que iria acontecer Ele sabia que ele estava vivo Não enxergava nada No escuro Dentro do vento de um peixe Mas ele já estava agradecendo Que Deus tinha livrado ele Pelo menos do afogamento O que viria por depois Naquele momento Hoje olhando para o passado Vendo a história completa Nossa maravilha Mas vivendo a situação Jonas realmente não sabia O que iria acontecer com a sua vida E ele fica dentro daquele peixe Durante três dias e três noites Em um momento de desespero No fundo do poço Sem ter mais o que fazer Ou a quem recorrer Jonas ora E Deus salva O seu servo Sabe Deus respondeu a oração de Jonas Que nem está relatada aqui na Bíblia Que ele está só se referindo Nessas primeiras palavras Do versículo 2 Que provavelmente Quando estava a deriva No mar Pedia a Deus Me socorre Por favor E Deus escuta a oração Do seu servo Mesmo De um servo Que estava fugindo Daquilo que o seu mestre Havia pedido Para fazer E Deus Responde As nossas orações Assim como respondeu A oração de Jonas Num tempo difícil Num momento De desespero Onde ele diz Deus Ouviu A minha voz Algumas vezes Nós também precisamos Lembrar Daquilo que Deus fala Através da sua palavra Clama a mim E responderei-te-ei E te mostrei Coisas grandes E insondáveis Que ainda não conheces Ou Buscar-me-eis E me achareis Quando buscares De todo o vosso Coração Mas Se você estiver buscando As respostas A presença Do Altíssimo A primeira coisa Que precisa fazer É Acreditar Pode estar sendo difícil E talvez Eu tenho que falar isso Dez, quinze, vinte vezes Para você Deus escuta A minha oração Deus escuta A minha oração Para você se convença Ainda mais disso De que Deus Está realmente Ouvindo As suas orações Porque se você não acreditar Aí fica difícil também Sabe, quando Eu comecei a me interessar Pela minha esposa Que hoje a minha esposa É na época Era um Não era nada Naquela época Na verdade, né Digamos assim Calma amor Vai melhorar a história Fica tranquila Fazer um Um oral, né Quando eu comecei A me interessar por ela A gente trabalhava Num acampamento Na palavra da vida Há muito tempo lá Servindo durante as férias E tudo mais E eu tinha tido Alguns outros relacionamentos Que não tinham dado Muito certo Eu estava naquela assim Deus Não quero mais começar Um namoro Para depois terminar E aí se frustrar E aí se ficar próximo Da família E aí depois Não é mais próximo, né Chato o negócio Complicado, né E aí eu estava orando E estava mais tranquilo E aí Eu já conhecia ela Fazia pelo menos Uns quatro ou cinco anos Talvez mais Até, não lembro agora Se me falha a memória E aí a gente Era amigo de acampamento De temporada Mas nunca tinha tido nada Da minha parte Pelo menos, tá Digamos assim Né amor E aí Depois a gente conversa em casa E aí É, o negócio é sério E aí um dia do nada Lá nesse acampamento De volta Ela começou a me chamar Um pouco mais a atenção Eu já conhecia Já era amigo dela E a gente foi Se aproximando um pouquinho mais Mas eu estava naquela assim Deus, mas eu não quero Começar de volta Alguma coisa Com alguém que é próximo E aí vai que não dá certo Né Aí eu fico mal falado Para piorar a situação E aí das coisas Deu errado Aquela coisa toda E aí eu falei assim Então eu vou orar Aí eu comecei a orar Mas eu não falei nada para ela Mas ela ia viajar Fazer intercâmbio Ia ficar oito meses Fora do Canadá Aí eu falei Deus, então eu vou orar Oito meses E esperar ela voltar Vai que, né E aí, beleza Aí eu comecei a orar Mas enquanto ela estava por aqui Fui me aproximando um pouquinho mais Sem deixar nada E entender, tá Ela não entendeu muito Porque quando ela viajou De verdade Aí eu meio que sumi Eu falei assim Ah, não vou ficar também Porque aí você começa a criar um negócio Lá, vou orar E se for de Deus O negócio vai dar certo E beleza Ela foi, viajou Durante o período desses oito meses Eu acho que foi mais ou menos isso Né, amor Seis? Sete? Seis, obrigado Não consegui me enxergar direito Durante seis meses Eu estava orando E aí, durante seis meses Eu mandei Um e-mail pra ela Um só Dizendo que eu tinha Comprado um carro Não sei por que eu fiz isso Mas eu mandei um e-mail pra ela Dizendo que eu tinha Comprado um carro E falei, sei lá Coisa simples Uma bobeira, sei lá Não era nada Tipo, deu um parágrafo De e-mail E foi só E aí eu fico imaginando Ela pensando O que esse piá estranho Aí fica mandando e-mail Que quer Que comprou um carro E não sei o que lá Tá achando que sua maioria é gasolina Sei lá, né Ficava pensando nas coisas já E aí Continuei orando Continuei orando Continuei orando Foram passando-se os meses Chegando perto do final do ano E a oração já tinha diminuído Não orava mais todos os dias Pra, ah, Deus Vou ela voltar E não sei o que No começo eu orava mais E tal, né Mas Foi muito interessante Porque no dia que ela voltou A gente se viu a primeira vez Lá no acampamento E eu tava No tarefão Lavando louça Lá Quase dentro de uma panela gigantesca Lavando a louça No acampamento E aí quando eu vi ela A primeira vez Aquele mesmo sentimento As mesmas coisas voltaram Eu falei assim É ela E aí Fui me aproximando um pouco mais E tal E conversa vai E conversa vem E a gente começou a orar E depois de um tempo E uma novela mexicana gigantesca Que num outro dia eu conto Pra quem não ouviu ainda Quem já contou Você escuta numa próxima pregação Porque se não é uma história longa A gente conseguiu Começar a namorar E acertar as coisas Mas É muito interessante Porque Eu fiquei orando por Seis meses Sobre isso Algumas vezes O sentimento saia Voltava E depois disso A gente voltou a orar O tempo foi passando Em alguns momentos Eu fui desanimando Mas É muito interessante Ver que Deus responde As nossas orações Uma outra oração Que eu gosto muito De lembrar Que Deus respondeu Na minha vida Foi a oração Que eu fiz Por mais De 25 anos Pela salvação Do meu avô Meu avô faleceu Há cerca de dois anos atrás Ele acreditava Que ele ia pro céu Porque ele criou Três filhos E ele era uma pessoa boa Mas não porque Ele realmente um dia Conheceu Jesus E aí a gente orava Ele fez esse pulado Com um monte de pastor Com um monte de gente Mas nada acontecia Nada dava certo Eu cansei de contar Histórias pro meu avô Da Bíblia Da minha vida E falar pra ele Mas sabe aquele velho A cabeça dura Tem alguém na tua família Assim também? É O velho era assim E aí Foi muito interessante Como Deus fez Porque Deus me deu o privilégio De ser comigo Enquanto ele estava no hospital E a gente conversando E naquele momento Em um dos momentos Três dias antes Ele vinha a falecer Ele aceitou Jesus E eu fiquei muito feliz Não só pro meu avô Ter aceitado Jesus Mas por lembrar que Deus responde As nossas orações De 25 anos Não orei todos os dias Em 25 anos Naturalmente Como talvez você Que tem pessoas Que você tem orado E tentado buscar Pra que pessoas Próximas a você Venham conhecer Jesus Mas sempre lembrava E voltava a orar E voltava a orar E voltava a orar E continuar Aguardando a sua direção Aguardando a sua resposta E hoje eu quero Te desafiar A orar E pedir pra Deus Se revelar De uma forma Que você consiga Compreender A segunda lição Que nós podemos Aprender nesse texto Está nos versículos 4 E versículo 5 Pode abrir na tua Bíblia Acompanha comigo aí A leitura A segunda lição é Podemos estar longe Mas nunca fora Do alcance Do Senhor Então eu disse Lançado estou De diante dos teus olhos Tornarei porventura eu A ver o teu santo templo As águas me cercaram Até a alma O abismo me rodeou E as algas Se enrolaram Na minha cabeça Lá Dentro do peixe Jonas Estava muito feliz Por ainda estar vivo Mas ainda não sabia Por quanto tempo Continuaria vivo E não sabia O que iria acontecer Naquele momento E ainda assim Estava orando ao Senhor E no fundo do abismo Onde Jonas Acreditava Que poderia estar O mais distante Do Senhor Foi o lugar Onde Jonas Mas entendeu Que é onde ele estava Mais próximo Por mais que ele estivesse Tentando fugir De Deus Ele nunca poderia Estar distante O suficiente E quanto a você Até onde você já foi O quão distante Você acha que já chegou Ou O que você já fez Ou deixou De fazer Sabe Na verdade O importante Não é o que você já fez Ou aquilo que te afasta Do Senhor Mas o importante É o momento Em que você se arrepende Das coisas erradas Ou desses momentos Complicados Que você viveu E volta direto Para os braços Do Senhor E é isso que Deus Mais quer Na tua vida Todos os dias Jonas estava tentando Fugir da presença De Deus E manter A sua boa reputação De profeta E você Qual que é a tua história Qual que é a tua parte De tentar andar longe Dos caminhos do Senhor Qual que é a tua justificativa Ah pastor É o TCC A faculdade O trabalho Relacionamentos Outras prioridades Qual é Sabe Eu gosto muito De dois textos Que vão nos mostrar Um pouquinho Como um Deus Tão poderoso Como o nosso É tão gracioso Ao mesmo tempo De perdoar Os nossos pecados E lançar Num mar de esquecimento Deus tem uma capacidade Uma propriedade Que é muito difícil Da gente conseguir Entender e compreender Algumas vezes De que Quando eu e você Cometemos algum pecado Algum erro Ele perdoa O nosso pecado E lança nesse Mar do esquecimento Como dizem Miquéis e dizem Hebreus E aí Se você Amanhã Noutra semana Acaba caindo Exatamente Nessa mesma área Talvez seja uma área Que você tem dificuldade E comete O mesmo pecado E aí a gente Fica aquela vergonha Assim que comete Alguma coisa de errado E a gente cai a consciência Aquela vergonha Ainda nem vontade De orar Algumas vezes Mas se você Se arrepende Disso E fala com Deus E pede perdão É como se No momento que você Fala assim Deus me perdoa Porque de volta Eu fiz a mesma coisa Eu cometi o mesmo erro Deus é tão gracioso Em lançar Os nossos pecados No mar do esquecimento E nos fazer mais alvos E brancos como a neve Que naquele exato momento É como se Deus olhasse Olhasse lá de cima Para cada um de nós E dissesse De novo Essa foi só A primeira vez A gente continua lembrando De todas as vezes Mas Deus olha para a gente Com uma pureza diferente Que a gente não consegue olhar Que nós não conseguimos olhar Para nós mesmos Miquel, a 7 Não precisa abrir O versículo 19 Diz assim De novo terás compaixão De nós Pisarás nossas maldades E atirarás todos os nossos pecados Nas profundezas do mar Hebreus 10 Do 15 ao 18 Diz O Espírito Santo Também nos certifica A este respeito Primeiro ele diz Esta é a aliança Que farei com eles Depois daqueles dias Diz o Senhor Porei as minhas leis Em seus corações E as escreverei Em suas mentes E acrescenta Dos seus pecados E iniquidades Não me lembrarei mais Onde Essas coisas Foram perdoadas Não há mais necessidade De sacrifício Pelo pecado Não importa a distância Não importa o quão profundo Você já tenha Tentado Se ausentado A presença do Senhor O que Deus mais espera De você hoje É que você volte Correndo para os braços dele Arrependido Sim Pelos erros E por tentativas De coisas erradas Que nós fizemos Mas principalmente Com a intenção De um coração Arrependido Com a vontade De voltar A novamente Caminhar Juntamente com o Pai E voltar Para como o Salmo 121 Vai dizer A sombra Do Onipotente Onde não tem lugar melhor O Salmo 139 No Salmo 139 Davi Vai dizer A partir do versículo 7 Para onde Poderia eu escapar Do teu espírito Para onde Poderia fugir Da tua presença Se eu subir aos céus Lá estás Se eu fizer a minha cama Na sepultura Também lá estás Se eu subir Com as asas Alvorada E morar Na extremidade do mar Mesmo ali A tua mão Me guiará E me sustentará Então na hora De voltar A lembrar E recordar Que não importa O quão distante Você tenha ido Você só está A uma oração De distância Do Todo Poderoso E quem sabe Hoje Num momento De dificuldade De desespero Ou Em rituais Que foram se Tornando A sua vida Não está na hora De voltar A orar Uma oração Que vem diretamente Das profundezas Do seu coração Assim como vieram Do coração de Jonas Lá das profundezas Daquele oceano Terceira lição Que a gente pode Aprender aqui Juntos nesse texto Durante os momentos Difíceis Devemos olhar Para o Senhor E lembrar Das suas Promessas O versículo 7 Diz assim Quando dentro De mim Desfalecia A minha alma Eu me lembrei Do Senhor E subiu A ti A minha oração No teu Santo Templo Jonas estava Se movendo Somente Numa direção Para baixo Ele desce Para Júpia Desce Para o fundo Do barco Desce Para o abismo Desce Para o vento Do peixe E normalmente Quando nós Estamos fugindo Da presença Do Senhor Ou tentando Colocar desculpas Ou empecilhos A única direção Espiritualmente Falando Que nós temos É para baixo Exatamente como Estava acontecendo Ali na vida De Jonas Sabe o que Que salvou Jonas A sua fé Na promessa Que promessa A promessa Que ele fala De olhar Novamente Para o Santo Templo Que na verdade Faz referência A um texto De primeira reis Que é mais uma Das orações Que a Bíblia vai trazer E nesse caso Uma oração Do rei Salomão Essa oração Está no livro De primeira reis No capítulo 8 Versículos 38 E 40 Se quiser acompanhar Comigo É só um pedaço Dessa oração Essa oração De Salomão Ela é um pouquinho Mais extensa E Jonas Estava aqui Nesse momento Na sua oração No vento do peixe Fazendo referência A essa oração Daquele rei E diz assim Esse trecho Dessa oração Em primeira reis No capítulo 8 A partir do versículo 38 Toda oração E súplica Que qualquer homem Ou todo o teu povo De Israel fizer Conhecendo cada um A chaga do seu coração E estendendo as mãos Para o rumo Desta casa Ouve tu nos céus Lugar da tua habitação Perdoa Age E dá a cada um Segundo todos os seus caminhos Já que lhe conheces o coração Porque tu Só tu és conhecedor Do coração De todos os filhos Dos homens Para que te temam Todos os dias Que viverem Na terra Que deste As nossos pais E Jonas E Jonas Nesse momento Recitando um trecho Dessa oração O que ele faz É na verdade Se apropriar Da promessa de Deus Para a sua vida O que ele vai fazer aqui É se apropriar Desse trecho Colocando também Na sua vida Dessa sua vontade De olhar novamente Para o Santo Templo E direcionando A sua oração Olhando para o Santo Templo Dessa forma Nessa referência Salomão Era a forma como Deus ouviria Ainda melhor A sua oração E o que Jonas faz Naquele momento É Sem nenhuma referência De espaço Ou lugar Simplesmente Ele começa a olhar Para cima Tentando mostrar Que essa referência De olhar para cima Seria o mesmo Que olhar Para o Santo Templo De Deus Quais são As promessas De Deus Que você precisa Voltar a lembrar E que te trazem Esperança Que Ele vai cuidar De você Que Ele nunca Vai te abandonar Que Ele estaria Com cada um De nós Todos os dias Até o fim Dos séculos Quais são As promessas Que Deus está Falando agora Nesse momento No seu coração Que você precisa Voltar a lembrar De que Ele está Ouvindo a tua oração Quais são Pela fé Jonas Voltou os olhos Para o Templo De Deus A sua única forma De olhar para cima E pediu ao Senhor Que o Senhor O livrasse O livrasse Daquele momento difícil Pelo qual Ele estava passando Deus cumpre A sua promessa E responde A sua súplica Quando no versículo 7 Ele diz Eu me lembrarei Do Senhor Vai significar Agir tomado Por base O seu compromisso Comigo Com o meu de quem De Deus Para com Jonas Através dessa oração Feita por Salomão Há muito tempo atrás Não sei como você Chegou aqui no culto Você está passando Por um tempo difícil Na vida Mas o que eu sei Na minha vida E a partir Desse texto É que independente Das dificuldades Independente Dos problemas Que você pode vir Enfrentar Quando sair daqui Se você olhar Para Deus E olhar para cima E deixar Deus Voltar a cuidar Da sua vida Dos seus problemas Das suas dificuldades As dificuldades Vão continuar Sendo difíceis Mas Vão parecer Mais fáceis Porque você vai Ter o Senhor Que fez os céus E a terra Do seu lado Ele que vai à frente Batalha nossas batalhas Para quando chega O momento certo A gente pode chegar E só acolher os despojos Esse Deus Que nós precisamos Voltar a lembrar Das promessas De que está Ouvindo as nossas orações Quando eu era Mais novo Tinha uns 14 anos Não faz tanto tempo assim Tá? Apesar dos cabelos brancos Eu sei Eu e minha família Meu pai Deus falou muito Com os meus pais E a gente Meu pai Era pastor Já era pastor Naquela época também E a gente foi passar Um tempo Num outro país Nos Estados Unidos E a convite Para ele assumir Um ministério Em uma igreja Luso-brasileira Lá na cidade de Miami A gente passou Um tempo Naquele lugar Que foi muito gostoso O programa Era ficar mais tempo Mas Infelizmente Deus nos mostrou Que aqueles seis meses Era o tempo Que Deus tinha Para a gente Naquele lugar E aí quando passou Esse tempo A gente voltou Aqui para o Brasil E para a nossa realidade Mas No quinto mês Que a gente estava lá Um mês antes de voltar Junto com a igreja A gente tinha programado Um passeio Era um feriado Uma coisa assim A gente foi num parque A gente foi fazer Aquilo que os americanos Chamam de churrasco Hambúrguer e salsicha Mas não é churrasco de verdade Prefiro a picanha As outras coisas São muito mais gostosas Mas Estavam lá Vamos não entrosar Então vamos juntos E a gente estava lá Brincando Comendo Conversando com os amigos E a gente pegou uma bola E foi começar a jogar bola Aí um dos meninos Chitou a bola Que ela estava indo Em direção Direto para o lago Que era pertinho De onde a gente estava Aí meu pai saiu correndo E foi tentar pegar Pegar a bola Mas meu pai Tem uma categoria Futebolística Assim Absurda Aí ele pisou na bola Assim com o pé esquerdo Para tentar segurar Só que ele pisou Tão forte Que ele caiu Só que quando ele caiu Ele caiu direto Com essa mão no chão E aí quebrou Aqui um pedaço Do osso Desculpa aqui No seu braço E aí Quando você está Num outro país Sem Seguro Sem nada É um negócio Mais complicado Não deu cinco minutos Estavam caminhando Os bombeiros lá Colocando meu pai dentro Levando para o hospital E meu pai desesperado Meu Deus Me mandou para o Brasil Lá eu tenho plano de saúde Quanto que vai ser essa conta E estava desesperado Desesperado E os caras Não A gente atendeu Agora é até o fim E não sei o que Aí foi direto para o hospital Meu pai nervoso E levaram para a cirurgia E meu pai Meu Deus E agora Quanto que vai dar essa conta Eu não tenho dinheiro Colocou dois pinos no braço Teve acompanhamento médico De quase um mês depois E ele Quando ele voltou da cirurgia Ele acordou Ele já perguntou Gente Eu preciso ir embora Eu preciso ir embora Eu preciso ir embora Não é Se ficar mais dias aqui Nesse quarto de hospital A coisa vai ficar mais cara Não tem como Mas Deus tinha prometido Para o meu pai Que naquele tempo Enquanto ele estava Servindo ao Senhor Em outro país Deus estaria com ele Em todos os momentos E aí Ele voltou para casa E ele ficava perguntando Todo dia para o hospital Quanto foi Quanto foi Quanto foi E ninguém falava Não Estamos calculando Parecia GPS Quando você erra a rota Recalculando Recalculando E fica naquela E ninguém falava nada E ninguém falava nada E ninguém falava nada Até que aí um dia O hospital mandou a conta Aí mandou a conta Meu pai chegou em casa Assim Abriu um envelope Que estava lá o valor Se eu não me engano Era coisa de 30 mil dólares Aí Meu pai Meu Deus do céu Como é que eu vou pagar Eu ganho em real Nem ganho em dólar ainda Não estava 3 e pouco Como está agora Estava um pouquinho menos Mas ainda assim Se tivesse 2 Hoje era 60 mil reais E aí ele desesperado Não sabia o que fazer Foi conversar no hospital E o hospital Falou Pastor A gente tem um conselho Aqui no hospital A gente sabe que o senhor Está aqui fazendo um trabalho O hospital era um hospital cristão Em alguns casos Bem raros O hospital pode até Perdoar essa dívida Mas não acontece muito Ou pode Perdoar a parte da dívida Algumas coisas assim Meu pai falou Mas eu estou voltando Para o Brasil daqui a um mês E como é que vai ser Eu não quero deixar Esse negócio aí em aberto E tal Aí os pessoal falaram Não pastor Vai Deixa um representante Alguém que você conhece aqui E fica conversando com a gente A gente voltou para o Brasil E ficou nas conversas E meu pai orando E lembrando das promessas de Deus Que Deus ia cuidar Como ele não sabia Ou ia dar força para trabalhar Ou ia vir uma oferta Ou ia ser um milagre Não sei E aí deu mais ou menos Três meses depois Que a gente estava aqui no Brasil Já Um dia essa senhora Lá da igreja Que ficou responsável Lá nos Estados Unidos Para essas conversas Negociações com o hospital Ligou para o meu pai No Skype Começou a conversar com ele Eu lembro que meu pai chorava E chorava E chorava E dizia Deus lembrou Deus lembrou da sua promessa Deus lembrou da sua promessa Porque ela ligou Dizendo assim Pastor O hospital perdoa a dívida toda Você não precisa pagar nada Esse é o nosso Deus Um Deus que ouve as nossas orações Que cumpre a sua palavra Que cumpre as suas promessas A última lição Que eu quero Ver contigo aqui Essa noite Está no versículo 9 Que diz Mas com voz de agradecimento Eu te oferecerei sacrifício O que te votei Pagarei Ao Senhor pertence A salvação A quarta lição Que a gente pode aprender Nessa oração de Jonas É que Devemos cumprir Os votos Que fazemos com Deus Não sei quais são os votos Que você já fez com o Senhor Não sei Quais foram os momentos Que você se comprometeu mais com Ele Quem sabe Em algum dos cultos Aqui nessa igreja Numa outra igreja Ou num tempo de devocional Você entendeu de Deus Algo diferente E falou assim Não Deus Eu vou fazer Eu vou cuidar de gente Eu vou discipular Eu vou liderar a célula E aí O T60 na frente Outras coisas Vão começando a tomar o lugar Daquilo que Deus Tinha te pedido Ou de um compromisso Ou de um voto Que você fez com Deus E o tempo vai passando E vai passando E vai passando E aquilo vira Uma memória antiga E a minha oração É que essa memória antiga Hoje volte no seu coração De um voto Que você já fez com Deus Assim como o Jonas Fez um voto Com o Senhor Aqui nessa oração Aqui nessa oração O Jonas Um pouquinho antes Do versículo 9 Começa a admitir Que haviam ídolos Na sua vida O Jonas estava muito preocupado E a razão dele ter fugido Da presença de Deus Fugido daquilo que Deus Havia pedido para ele fazer Era porque Nínive Era uma cidade inimiga E o que Jonas Não entendia Era porque Deus Queria ter misericórdia De um povo Que era inimigo Do seu próprio povo E além disso Para manter O seu próprio status De profeta Que estava um pouquinho Mais bem que isto Naquele momento Porque Jonas Tinha realizado Uma profecia Para o rei Que quase não acontecia Com tanta gente E Jonas Para um orgulho Patriótico Para manter O seu posto Manter a sua posição Foge Daquilo que Deus Havia pedido Para ele fazer E aquelas coisas Começam a se tornar Ídolos Na vida daquele profeta E você Será que também Precisa deixar Algumas pessoas Algumas coisas Que tem se tornado Ídolos na sua vida Com relação àquilo que Deus já te pediu Para fazer Que você ainda não fez Que tem impedido Você de cumprir Aquilo que Deus te pediu Jonas vai Encerrando essa oração Citando Na verdade O salmo 66 Nos versículos 13 e 14 Onde como salmista Jonas vai dizer Entrei Na tua casa Com holocaustos Pagar-te-ei Os meus votos Que proferiram Os meus lábios E que no dia Da angústia Prometeu A minha boca O profeta aqui Promete adorar A Deus No seu Santo templo Se Deus O livrasse Daquele momento difícil Ele não diz Mas E não está aqui na Bíblia Mas provavelmente As palavras Na promessa Que ele fez ao Senhor Entre as promessas Uma delas Deveria ser Deus Se o Senhor me livrar Do vento Desse peixe Irei a Nínive Proclamarei A sua mensagem Se tu me deres Outra chance A história de Jonas É muito parecida Com a história De muitos aqui Onde Deus É um Deus De Uma chance Duas Três chances Quatro Em alguns casos Até mais chances E Deus É um Deus De quantas chances Forem necessárias Para que finalmente Você consiga compreender Que o que Deus Mais quer da tua vida É que você comece Ou volte A andar Ao lado dele Entendendo E ouvindo a sua voz E entendendo Que não existe lugar melhor De estar Do que A sombra Do onipotente Os votos Hoje em dia São coisas Que para algumas pessoas São indiferentes A palavra No nosso tempo Se não tiver nada escrito Às vezes Cai em descrédito Muito rápido Nos casamentos Evangelicos A gente tem criado Uma forma Uma tendência Digamos De o pessoal Tentar expressar O seu sentimento Através de um tempo De votos Onde O noivo E a noiva Vão expressar Um pouquinho Daquilo Do sentimento Daquilo que Estão vivendo Se você pensa Em fazer Eu te digo Só não faz O espontâneo Escreve primeiro Que é melhor Para não se perder Na hora lá Tem uns casamentos Que o pessoal Se complica Às vezes Escreve Você vai ficar emocionado Vai chorar Mas Já fiz muitos casamentos Já fui em muitos casamentos Já vi votos Que foram colocados No papel E foram falados Também Que tem se mantido Mas muitos votos Ou juras De amor eterno Que se perderam Facilmente Por isso Na minha vida Quando eu fui casar Juntamente com a minha esposa No dia do nosso casamento A gente fez os votos E lá nos votos Eu fiz referência A um dia Que eu levei ela Num lugar Um tanto quanto estranho Para um dos primeiros Encontros Que a gente teve Não aconselho você A fazer o mesmo Eu levei ela No cemitério Super romântico O negócio Você vai entender já Calma Precisa ficar julgando Oh pastor Que negócio Não Calma Porque na verdade Um exemplo Que eu tenho muito forte De romance Ou de casamento Era o casamento Do meu pai E da minha mãe Que infelizmente faleceu Já há mais de 15 anos E aí Eu levei ela Naquele cemitério Porque Na lápide Onde está enterrada A minha mãe Meu pai colocou lá As informações básicas O nome Data de nascimento De falecimento As coisas normais Mas junto ele pediu Para colocar uma frase O amor Da minha vida E eu pude aprender Desde pequeno Vendo os meus pais No casamento Naquela situação Tão difícil De que Os votos E a nossa palavra São coisas muito sérias E se você fala Alguma coisa Cumpra aquilo Que você fala Principalmente Com relação A coisas como essas E aí Eu comecei Naquele A fazer os votos Para minha esposa Lembrando daquele dia Daquele momento E dizendo O voto que eu quero fazer contigo É o mesmo que meu pai Fez com a minha mãe E que aquele dia Eu te levei no cemitério Para ver Tinha que falar Foi verdade Fazer o que Podia ser num Cruzeiro Sei lá Mas não foi E eu quero dizer Para você Que eu quero me comprometer Que você seja O amor Da minha vida E quanto a você Quais são as promessas Que você já fez Para Deus Que você ainda não cumpriu Quais são os votos Que você já fez Com Deus Mas ainda não aconteceram Que foi que Deus Já te pediu Ou já te falou Que você continua Fugindo Ou colocando Ídolos Ou novas coisas Na frente Dessas áreas Deus te pediu E você se comprometeu Com Ele Queria fazer Quem sabe Dispular alguém Liderar uma célula Cuidar de gente Não sei Quais foram os compromissos Quem sabe Deus tenha te chamado Para o ministério E você está Por muito tempo Fugindo Como eu fugi Por muito tempo Porque eu sou filho De pastor E sei que é difícil Sabe Aqui nessa história Após a sua oração Após os três dias Após a oração de Jonas E esses três dias E três noites Jonas é lançado A praia E lá naquela praia Ele Todo Machucado Pelos Sucos gástricos Daquele peixe Começa a andar Por aquela cidade De Nínive Pregando O evangelho E pregando O arrependimento Aquela cidade inteira Se arrepende E se rende Aos pés do Senhor Apesar de ter fugido O profeta Teve uma segunda chance Assim como Eu e você Também temos Uma segunda Terceira Ou quem sabe Mais chances Em séculos Depois desse acontecimento Jonas Ele é citado Inclusive Por Jesus Em duas ocasiões Jonas Torna-se um sinal Para o povo judeu Para que o povo Judeu também Assim como A cidade de Nínive Fez Voltasse Os seus olhos Para o Senhor Mais de cabeça Um pouquinho A gente está Encerrando esse tempo Queria te fazer Um desafio hoje Talvez um pouco Diferente Queria Que nesse tempo Você tentasse Lembrar De algum voto Ou De algo Que Deus pediu Para fazer Que você Que você Não fez Ainda Quem sabe Você veio Para cá Mesmo Na igreja Mas continua Tentando Fugir Daquilo Que Deus Te pediu Assim como Jonas Tentou Fugir Por tanto Tempo E se Para amanhã Semana Semana Que vem Ano Que vem Chega Deus Falou Contigo Eu sei Que Deus Falou Com mais Gente Aqui Pode ficar De cara No lugar Que você Está Deixa Para depois Não Não é Comigo Os votos É com Deus O que Deus te pediu Para fazer Já que você Não fez Quais São os votos Que você Conversou E Deus Falou Com você Num outro Culto Num outro Momento Em casa E Deus Te pediu Faz isso Faz aquilo E você Não fez Ainda Não precisa ter Vergonha É a segunda Chance Assim como Jonas Teve Também Quem sabe A terceira A quarta Não tem problema Se Deus Falou contigo Fica de pé No lugar Que você Está Eu quero Orar Junto Contigo E a gente Vai Encerrar Esse culto Daqui a pouquinho Para que você Também consiga Cumprir os votos Que você Já fez Com o Senhor E quem sabe Você veio Para cá Hoje Também E ouviu Essa mensagem De um Profeta Fujão De uma História Que as Crianças Que crescem No lar Cristão Ou conhecem Um pouquinho Mais da Bíblia É uma das Que eles Mais gostam E quem sabe Você já Tinha até Escutado Essa História Mas Nessa Noite Você começou A perceber Algumas Coisas Diferentes Que no Seu Coração Você começou A perceber Que Deus pode Sim Ouvir A tua Oração E Deus Está Ouvindo Aquilo Que passa Na tua Cabeça Nesse Exato Momento E Nessa Noite Entendendo Essa Mensagem De que Deus Escuta A tua Oração E Ele Quer Falar Contigo Ter um Relacionamento Diário Contigo Porque Um dia Ele Mandou Seu Filho Para morrer Numa Cruz Por mim E por Você Ele Vai Sobre Os Seus Ombros O Pecado De cada Um De nós Aqui Do mundo Todo E Através De Jesus Eu e você Pudéssemos ter Novamente Um Livre Acesso Ao Pai E As Nossas Orações Chegassem A Ele Como Uma Conversa Que Eu posso Ter junto Contigo Se Nessa Noite Você Quer Convidar Esse Jesus Que Transforma Vidas Dá Outras Chances Para Cada Um De Nós Vou Pedir Para Você Levantar A mão No lugar Onde Você Está Eu Onde Você Está Agora Nesse tempo Enquanto A gente Está Terminando Esse culto Levanta a mão Onde Você Está Eu quero Orar Para Você Amém Mais Alguém Amém 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 Deus Falou Contigo Não Deixe Para Depois Levanta A mão Onde Você Está A gente Quer orar Junto Quer Te ajudar A dar Os Próximos Passos Porque Não Tem Nada Melhor Do Que Está A sombra Do Amém 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 E hoje É o dia De orar E fazer a oração Que vem Das profundezas Do teu coração Do tema Dessa mensagem Das orações Das profundezas Amém 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 Você que levantou Outra mão Eu vou pedir Um negócio Um pouquinho Maior Para você Não quero Que você fique Constrangido Nem nada Mas eu vou pedir Para você Vire aqui Na frente Eu quero orar Junto contigo Aqui na frente A gente vai Cear esse culto Juntos Eu quero pedir Ajuda De alguns Traders de célula Que possam vir Junto Aqui com a gente Para orar Com essas pessoas A gente tem Um tempo Juntos Aqui também Pode vir Para cá Vem aqui Embaixo A gente vai Orar juntos Você que levantou A mão Se você Vem com um amigo Com alguém Traz a pessoa Junto Não tem problema Fica tranquilo E você que é líder De célula Vem para cá Me ajudar Também Abraçar Essa galera A gente está Junto com esse pessoal E orar Com cada um deles Também Pode ir vindo Para cá Pode ir vindo E a gente já vai Orar juntos Amém Amém Glória a Deus Gente Pode ir chegando Pode ir vindo Tem mais gente Vem chegando E a gente vai Orar E a gente vai terminar Esse culto Amém Tá E depois Vou pedir para Esse líder De célula A galera Que está aqui Orar Junto contigo E eles vão Te ajudar Para os próximos Passos Se você quiser Conhecer um pouco Mais da Bíblia Ele vai indicar Uma pessoa Para andar Contigo Ou participar Quem saiba De uma célula De algum processo Diferente da igreja Também Tá bom Repete comigo Essa oração Você que está Aqui fazendo Esse compromisso Com Jesus Nesse tempo Deus Eu quero hoje Convidar O Senhor Para fazer parte Da minha vida Eu me arrependo Pelos meus pecados E eu quero pedir Deus Escreve meu nome No livro da vida Que o Senhor Faça morado No meu coração E que Eu possa caminhar Contigo Todos os dias Da minha vida Essa é a minha oração Deus O nome de Jesus Amém Amém gente Vou pedir para a pessoa Que está junto contigo Orar junto contigo Nesse tempo E te ajudar Nesses próximos Passos de caminhada Se não tem ninguém Junto contigo Levanta a mão Onde você está E um líder de célula Vai ver E vai chegar junto contigo Para orar com você Também E te ajudar Nesse tempo Você que está em pé Deixa eu orar contigo Também E a gente vai passar Para o final do culto E para a ceia Que a gente tem Daqui a pouquinho Também Deus Eu quero te agradecer Por esse culto Por esse tempo Que a gente pôde ter Na tua presença Pelos batismos Pelos louvores E porque O Senhor continua Ouvindo as nossas orações E está preocupado Em saber aquilo Que passa dentro Nossa mente Quero te agradecer Deus pela vida De cada um dos nossos irmãos Que aqui Estão à frente Convidando o Senhor Para fazer parte Das suas vidas E aceitando a Jesus Como Senhor e Salvador Nas suas vidas Mas eu quero também pedir Deus Fortalece os meus irmãos Que estão em pé Deus Aqui na plateia Pedindo Deus Me ajuda a cumprir Os votos que eu fiz contigo Me ajuda a cumprir Aquilo que o Senhor Um dia me pediu E eu ainda não consegui fazer Deus Fortalece Deus Me capacita Porque sozinho Eu não consigo Deus capacita Os teus servos Deus que Hoje seja um marco Na vida de cada um deles Eles saiam daqui Com a cabeça focada Se for para cuidar de gente Discipular Abrir uma célula Que essa semana Cada um deles Já começa a cumprir Os votos que fizeram contigo Tem gente aqui Que ficou de pé Porque o Senhor falou Com relação ao ministério Que o Senhor chamou Há muito tempo atrás E nada tem acontecido Renova de volta Os chamados dos teus servos Pai E os ajuda a cumprir Tudo aquilo Que o Senhor Chamou a cada um deles Pai Fortalece os meus irmãos Deus E continua conosco Durante o restante Desse culto Pai Essa é a minha oração Deus No nome de Jesus Amém Você que está ali na plateia Pode sentar E você que está aqui na frente Se alguém está orando contigo ainda Continue orando Não tem problema Tá Queria chamar o pastor Tiago Para ajudar a gente aqui também A gente vai ter um tempo agora Da ceia do Senhor Queria chamar o pastor Tiago Para realizar junto conosco aqui A ceia Nós não acreditamos na ceia Onde o pão Ou o suco de uva Ou o vinho Se tornam Ou são o corpo E o sangue de Jesus Mas nós acreditamos na ceia do Senhor Como um memorial Onde relembramos o sacrifício de Cristo Um dia Que Ele fez por cada um de nós Na cruz E dessa forma Como um memorial ao Senhor Lembramos desse sacrifício E aguardamos A volta do Senhor Nas nossas vidas Mil vezes eu falhei Mais mostes que eu Tua graça me levantou Quando eu tropecei Deus eterno Tua luz pra sempre brilhará E Tua glória Incomparável É sem final O que a gente quer ver essa música Você que é supervisor de cela Você que é diácono Chega aqui pra frente Pra participar Nos ajudar nesse tema Tua vontade Tua vontade fazer Desejo hoje aqui A arte de me perder Em adoração Deus eterno Tua luz pra sempre brilhará Tua glória Tua glória Incomparável É sem final No meu coração Controle e te dou Consome tudo Pra em mim Justiça e amor Me abraçam Te amo Controle Que me sou Glória a Deus Muito bem A gente vai estar servindo Eu queria te convidar Pra ficar de pé no teu lugar Acendessem as luzes Você vai dobrar o seu banco Agora pra facilitar Que o povo vai estar passando Entre você Se você é líder de cela Vem aqui pra frente Nos ajude nesse momento Pra estar servindo a ceia Que a gente vai precisar Da sua ajuda E a medida que você vai Recebendo os elementos Você pode ir tomando assento Pra gente identificar Que você já foi servido Se inscreva no canal Deixou os céus pra me encontrar Aqui não é o seu lugar Um amor assim o mundo não conheceu Aquela cruz me derrubou O teu perdão me alcançou Um amor assim o mundo não conheceu Do altar de adoração Seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus Deixou sua glória Morreu em meu lugar Jesus, Filho de Deus Tu és Jesus, Filho de Deus Levou sobre si pecado e dor Venceu a morte e ressuscitou O amor assim o mundo não conheceu Levou sobre si pecado e dor Venceu a morte e ressuscitou O amor assim o mundo não conheceu O amor assim o amor assim o mundo não conheceu O amor assim o mundo não conheceu O amor assim o amor assim o amor assim o mundo não conheceu O amor assim o amor assim o amor assim o amor O amor assim o amor assim o amor assim o amor Seja sempre notando A cruz, Clara, ó A cruz, o amor assim o amor A cruz me libertou Fechou a sua área Morreu em meu lugar Jesus, Filho de Deus É Jesus, Filho de Deus Amém Se você tem intolerância à lactose Tenho aqui um bom especial pra você Levanta a sua mão que a gente vai até onde você está E entrega pra você Tem alguém que tem intolerância? Ali Já vai até você já À medida que você for recebendo Você vai sentando Pra gente identificar que você já recebeu Já estamos quase acabando Quer dizer, é um privilégio a gente poder estar Fazendo parte desse memorial Sábado passado a gente estava em viagem missionária A gente estava numa ilha E foi pedido pra mim fazer Ministrar ceia na casa de uma senhorinha De oitenta e poucos anos de idade Bem velhinha E a gente foi de barco na casa dela Porque pra chegar lá era difícil E como foi gostoso Quando a gente chegou ali com o pão Quando a gente chegou ali com o suco E começou a conversar com ela Ela começou a chorar Porque por um AVC Ela não conseguia ter o privilégio de ir na igreja Eu perguntei Por que você está chorando? Ela falou assim Eu não posso mais ir na igreja Eu não posso mais Ir à casa do senhor Mas eu estou feliz Porque a igreja está aqui E como é gostoso a gente poder Celebrar o que Deus fez na nossa vida E como foi gostoso celebrar ali com aquela irmã E hoje a gente está aqui celebrando Porque Jesus morreu naquela cruz Mas ressuscitou Pra que a gente pudesse ter a oportunidade De ter uma vida diferente É isso que significa ceia Ela não dá poder pra nós Ela não nos abençoa Nós por sermos abençoados Nós participamos desse memorial Louvando a Deus Pelo sacrifício que Ele fez Por cada um de nós Naquela cruz Amém? 1 Coríntios Capítulo 11 Versículo 23 Vai nos falar O seguinte Obrigado Todos já receberam? Ficou alguém sem receber? Se alguém ficou Por favor se manifeste Só faltam os diáconos Aqui na frente Ok 1 Coríntios Capítulo 11 Vai nos falar o seguinte Versículo 23 Pois recebi do Senhor O que também Lhes entreguei Que o Senhor Jesus Na noite que foi Traído Tomou o pão E tendo dado graças Partiu e disse Isso é o meu corpo Que é dado em favor de vocês Façam isso Em memória De mim Em memória De tudo aquilo que Ele fez De ser partido Naquela cruz Pra pagar os meus E os seus pecados Façamos isso Glorificando a Deus Pelo seu sacrifício Naquela cruz Tome seu pão Nesse momento Senhor amado Querido É Deus eterno Obrigado Senhor Obrigado pelo pão Que representa Senhor Teu corpo moído Por nós Senhor Obrigado pelo teu sacrifício Que nos trouxe a vida Senhor Obrigado Senhor Porque tu morreste Mas tu ressuscitaste Senhor E por causa da tua Ressurreição Nós também poderemos Ressuscitar Senhor Muito obrigado Pela graça Pelo amor Obrigado Senhor Porque Tu prometeste Senhor Que não comeria o pão Nem tomaria o vinho Até que se encontrasse Conosco Senhor E ceiássemos Juntos Senhor E nós anseamos Senhor Anseamos encontrar contigo Anseamos poder ceiar contigo Senhor Muito obrigado Pai Amém 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 Da mesma forma Depois da ceia Ele tomou o cálice E disse Este cálice É a nova aliança No meu sangue Façam isso sempre que o beberem Em memória de mim Porque sempre que o comerem Deste pão E beberem deste cálice Vocês anunciarão A morte do Senhor Jesus Até que ele venha Façamos isso em memória Do nosso Senhor Por tudo que ele fez Por nós naquela cruz Senhor Jesus Muito obrigado Muito obrigado Pai Porque todas as vezes Que nós participamos De um memorial como esse Nós lembramos Que aquilo que nos traz A paz Aquilo que nos traz Salvação Não foi sem preço algum Ao contrário Foi a preço de sangue O Senhor deu toda a sua vida Para que pudéssemos hoje Aqui ter uma nova vida E hoje estamos aqui Pai Celebrando o teu nome Celebrando o teu sacrifício Celebrando a tua morte Mas mais do que ela A tua ressurreição Naquela cruz Louvado Exaltado Seja o teu nome Obrigado Pai Porque como o Laurinho Orou aqui Um dia Todos juntos Estaremos fazendo parte Dessa mesma mesa E celebrando contigo Pela vitória Daquela cruz Deus Continua nos abençoando Continue com o teu povo Pai É o que nós oramos No nome de Jesus Amém Fica em pé onde você está Dá as mãos Para as pessoas Que estão do seu lado Nós sempre Terminamos esse culto Orando pelos outros Você não sai daqui Sem oração Então Esse é o momento De você Se você não sabe ainda De você perguntar Como é que é o nome Da pessoa que está Do teu lado Da tua direita Da tua esquerda E nesse momento A gente vai estar Orando E eu queria que você Orasse Pela pessoa Da tua direita Da tua esquerda E todo mundo aqui Que está nesse lugar Vai receber uma oração Pelo menos uma oração Em nome de Jesus Então Assim que você souber O nome dela Comece a orar aí Vamos levantar um clamor Nesse lugar Para que Deus possa Estar abençoando Cada um de vocês Em nome de Jesus Amém Comece a orar No teu lugar aí Amém Senhor Jesus Nós te exaltamos Sobre este lugar Deus muito obrigado Por esse culto Pela oportunidade Que cada um aqui teve De te agradecer Por tantas coisas Que o Senhor tem feito Na nossa vida Na nossa história Obrigado pela oportunidade De a gente poder Estar junto aqui Pai E não apenas Em comunhão Mas a gente poder Receber a tua palavra A gente receber A tua palavra Que esquenta Os nossos corações E transforma As nossas vidas Muito obrigado Por tudo aquilo Que aqui foi feito Pai Para ti Tudo isso Pertence ao Senhor E nós clamamos Nesse tempo Que estamos Terminando o nosso culto Aqui nesse tempo Mas vai continuar Em outros lugares Que o Senhor Possa estender As tuas mãos Para cada um Dos teus filhos E derramar Toda sorte de bênçãos No levar em paz Pai Para a nossa semana Para tudo quanto Teremos que fazer lá fora Abençoe as nossas vidas E da mesma forma O pessoal está vindo aqui Opa Está deixando aqui Para a gente Tem uma cantina Toda especial Não vai embora não Nesse friozinho Fica aqui Que vai ser mais gostoso E assim que acabar O culto aqui A gente precisa De homens fortes Você que é um homem forte De Deus Para subir aqui na frente E nos ajudar A montar aqui O culto para amanhã Amém queridos Vão na paz de Deus Que Deus abençoe muito A sua vida Em nome de Jesus Somos um no Senhor Somos um como igreja Somos um para levar Jesus Para o mundo Amém Essa é a música final Nós somos teu povo Fomos escolhidos Para brilhar a tua luz Mudar a história Em nossos corações Arte a chama Da tua paixão Só povo Só coração Só desejo De ser Tuas mãos Nada poderá parar Pois de nós somos Tua luz Vamos terá Puro Cipo Isto é Pucing Pesela Vamos Esparra Salvação Nós somos teu povo Somos escolhidos para brilhar a tua luz Mudar a história em nossos corações Harde a chama da tua paixão Só corpo, só coração Só desejo de ser tuas mãos Nada poderá parar Pois em ti nós somos um Tua luz vamos levar por onde for Estúdio, rei, o mundo te conhecerá Vamos espalhar tua salvação Nós somos teu povo Eis-nos aqui, somos um É em ti Nós somos teu povo Eis-nos aqui, somos um É em ti Nós somos teu povo Eis-nos aqui, somos um É em ti Nós somos teu povo Eis-nos aqui, somos um É em ti Nós somos tuas mãos Pois em ti nós somos um Tua luz vamos levar por onde for Cristo, rei, o mundo te conhecerá Vamos espalhar tua salvação Vamos espalhar tua salvação Valeu galera Valeu galera Foi muito bom adorar o Senhor, adorar o Senhor com vocês hoje Divertina agora hein Josias Hotdog Vão com Deus, dá dez abraços, dez beijos Glória a Deus Glória a Deus Foi benção galera Até sábado que vem E faça tua inscrição pro retiro hein O retiro vai ser uma benção, não esqueça